Olá, pessoal! Feliz Ano Novo a todos vocês! Eis-me aqui, Kátia. Pessoa, estou aqui com meu neto, olha aqui. Olha aí, meu neto é igual a mim. Olha ali, estamos aqui, né, meu filho? Estamos aproveitando aqui, estamos assistindo televisão, tá vendo? É, vamos comer daqui a pouco. Olha aqui o ônibus dele, Guanabara, que ele me bota pra fora todo dia. Mostra, mostra o ônibus, Guanabara. Tá mostrando? Diga, eu boto a vovó aqui dentro, diga. Bota a vovó aqui dentro. Vocês estão vendo? Ele me bota, ele diz, aí depois ele diz assim, o ônibus foi-se embora, ou então hoje o ônibus está caro. E pega, faz eu ficar mais um pouquinho. E eu vou ficando, 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 né? Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu vou pegar e ele vai aqui desejar a vocês também um feliz ano novo. A todos meus seguidores, meus simpatizantes do evangelho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui esperando a mamãe dele, né? O papai dele, do Emanuel, para que a gente possa, olha, não, 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 não comer. Deseje um feliz ano novo para os meus seguidores. Feliz ano novo. Feliz ano novo, seguidores da vovó. Feliz ano novo. Diga, seguidores da vovó. Existe seguidores da vovó. Não deixe a vovó. Deixe a vovó. Tá vendo? Ele é bem mandado Isso quando tiver mais velho Vai me ajudar muito, viu? Vai falar, vai fazer as coisas É, ele é assim Vou mostrar a vocês Ele vai, mostra, olha O outro é impacível Nós estamos aqui, ó Nós vamos comer Estamos aqui, né? Olha aqui, estamos Está toda aqui, toda, né? Uau! Vamos tirar Nós estamos Ele está aproveitando, pessoal Está amando Estamos aqui à vontade, viu? Olha, já botei um vestidinho Botei um short, né? Porque o vestidinho estava fruto E meu neto é ciumento Viu? O louco mais velho Então, eu botei esse vestidinho aqui Mas eu botei um short Porque o meu neto é ciumento Ai, olha aí, ó Olha como ele é lindo Ele é lindo Ele é a coisa mais linda Olha como ele é lindo Ele é a coisa mais linda que eu tenho Viu? Então, fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigada por este ano maravilhoso que eu estive com vocês E saibam que amanhã é dia 1º de janeiro de 2024 E eu espero estar com você E à noite no canal Kátia Melhoridade E às 4 da tarde Vamos ver se eu esteja com a leitura bíblica Vamos dar tchau Tchau pro pessoal Tchau Tchau Até amanhã, diga Até amanhã Fiquem com Deus Ele é maravilhoso Tá vendo? Ele é assim Ele é maravilhoso Viu? Tô muito feliz Alessandro Meu filho amado Mamãe te ama Virna Dona Virgínia Seu Eliezer Tchê, tchê, tchê Vivi Todos os cachorrinhos Gabi Meu Deus Meus filhos Né? Todos os meus filhos Meus três filhos Que Deus os abençoe Meus netos Minhas netas Minha bisneta Que Deus traga paz ao coração de vocês Um dois mil e vinte e quatro Maravilhoso Pra cada um de vocês Viu? Eis-me aqui Cátia Pessoa Firme e forte Ó Né? Uma boa Estou feliz da vida Viu? Estou bem com a vida E isso é que importa Falei já com todo mundo Com a minha sobrinha de barreira A Bruna, né? Um beijo para o Levi Para o Lucas Para o Ednar Do esposo dela Para toda a minha família Para a minha prima Jane A minha prima Sueli A minha família bem pequenininha Viu? Que Deus abençoe a todos vocês E a essa família maravilhosa Que eu estou aqui Raquel Leandro André E Emanuel Eu devo Tudo Esses cinco meses Que vão fazer agora Dia dois De eu estar aqui Assim, ó Do jeito que eu estou Bonitona Esperando um dois mil e vinte e quatro Melhor ainda Por quê? Porque esta família Tem cuidado de mim Ok? Deus abençoe Beijo Tchau Por favor Tchau Tchau